A entrevista com dois integrantes da banda Cici Bonaflá foi concedida ao jornalista Marcos Madeira em estúdio na Rádio Melodia FM na manhã de hoje. Eles falaram que tocar na plataforma da estação ferroviária tem sido um compromisso prazeroso para a banda a cada nova apresentação. Eu moro ali desde que praticamente eu nasci ali perto da estação, então ali pra mim é muito legal tocar e pelo fato ali de que a gente já tocou na laje e na plataforma, então são lugares ali que eu desejei tocar, então a galera curtiu pra caramba e começou esse movimento que tá lotando na estação, tá mostrando música, novas bandas, então tá bem legal lá o esquema. No show desta noite, clássicos do bom e velho rock'n'roll dos anos 60 e 70 vão estar presentes. A especialidade deles é tocar Beatles, mas outros nomes de peso como Pink Floyd, The Doors, Credence e até Secos e Molhados também fazem parte do repertório. Eles vão poder esperar desse seu que a gente sempre faz, que é um rock'n'roll descompromissado, bagunçado, que a gente parece que até a gente é da galera, né? Acho que é isso que vão esperar da gente. A banda tá na fase de ousar mais em umas músicas dos anos 60 e 70 mais difíceis, assim, e também tão bem ligado na música própria também, que a gente tem muitas e a gente nunca mostra, mostra uma, duas, então agora pra esse ano, se tudo der certo, né, Zale, nós vamos gravar um disco aí, fazer um disco legal pra galera, rock'n'roll, pop rock, assim, e começar a tocar essas músicas, né? O vocalista diz que a banda não tem disciplina rígida nos ensaios, ou melhor, que eles até nem acontecem. Se falar isso, o pessoal não vai acreditar, a gente nunca ensaia, a gente nunca consegue ensaiar, é o problema da banda é esse, e é um problema e ao mesmo tempo também eu acho que é uma solução, porque é uma banda, assim, sabe, que aprendeu a tocar as músicas e chegou, ó, cara, é aquela, o cara escutou duas vezes, ela vai saindo e parece que dá uma energia melhor, não fica aquele trem engessado, sabe? Eu sou o Roger, do Cici Bonaflá, esse é o Zale, Paulo Júnior, nós estamos lá na estação hoje, tocando um rock'n'roll pra galera, vamos pra lá, curtir o rock, beleza? Beleza?